Quando eu comecei com esse negócio de receita fitness, eu fiz uma promessa que eu ia tentar transformar todas as receitas saudáveis, as mais famosas, em uma versão light, pra vocês conseguirem fazer uma dieta sem tanto sacrifício, uma dieta mais leve e saborosa. E eu acho que eu já tenho conseguido fazer boa parte das receitas, né pessoal? Eu transformei o pudim numa versão light, eu transformei o pastel, a coxinha, o que mais Ana, você lembra? O pavê também a gente já fez, tem várias receitas que a gente tá adaptando. Hoje chegou a vez da palha italiana, que pra mim é um dos doces mais saborosos, que tava faltando a gente aí poder transformá-la e colocar ela na nossa dieta. E essa versão, você vai poder fazer isso. Eu sou o Alex Granning, você tá no nosso canal, versão fitness. Vem comigo! Na panela, comece colocando uma colher de sopa de manteiga, ligue seu fogo em fogo médio e deixe essa manteiga derreter. E em seguida, você vai colocar 300ml de leite condensado fake. E como tem muita gente que vai me conhecendo há pouco tempo, né, não sabe o que é leite condensado fake, você vai entrar no YouTube, se você tá me conhecendo agora, e na busca do YouTube, você vai ditar leite condensado fake Alex Granning, que é meu nome, e aí você vai achar um vídeo no qual eu ensino essa receita. Ele é um leite condensado caseiro, mais leve, mais saudável, com menos calorias, e aí você aprende ele pra fazer essa receita e outras que eu ensino aqui no canal. Então, colocou aqui o leite condensado fake, nós vamos juntar meia xícara de chá de leite em pó desnatado. Se você não tem o desnatado, pode ser o integral, pode ser no leite em pó de coco, o que você tiver aí, o que você preferir. E nós vamos misturar bem até desgrudar do fundo da panela. Você vai precisar agora de uma forma, a minha tem 25cm de comprimento e largura e 5cm de altura. Eu forrei aqui com plástico filme, comprei aqui também biscoitos de chocolate integral, um biscoito mais saudável, quebrei eles aqui triturando aqui, deixando pedacinhos, forro o finalzinho aqui da minha forma. Jogo meu creminho branco por cima. Espalhe bem. Espalhe bem. E cobro com o restante do meu biscoito. Vamos levar agora a geladeira, deixando lá por mais ou menos umas duas horas, para esse creme ficar bem firme, bem geladinho. Duas horinhas depois, eu puxo aqui meu plástico filme, ele já sai facilmente. Tiramos ele de baixo, e aí é só cortar a nossa palha italiana em pedacinhos, pessoal, pequenininhos, assim ó, para você consumir um pouquinho por dia. Não vai comer tudo de uma vez, não achando que é saudável, ai é saudável, eu vou comer tudo, agora eu posso comer tudo. Vai engordar do mesmo jeito, hein, presta atenção, é para comer um pedacinho só, senão você vai engordar. Coma com moderação. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, eu fico por aqui, um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto